Olá, está começando mais um Dosa Diária. E a loja Vivo e o quiosque da Samsung no Shopping Colinas, na região oeste de São José dos Campos, foram alvos de um assalto neste domingo. Quatro homens armados entraram na loja e no quiosque por volta das duas horas da tarde e levaram aparelhos celulares. Até o momento, ninguém foi preso. E uma criança de três anos foi morta e enterrada pela mãe e pelo padrasto em Cruzeiro. O caso aconteceu na manhã deste domingo e, segundo a polícia dupla, confessou o crime. E agora vai responder para o homicídio e ocultação de cadáver. Ambos já foram levados para a penitenciária. Dosa Diária fica por aqui, mas eu vejo você amanhã. Até mais!